e aí moçada beleza que tem vocês estão aí ó galera rodando aqui no meio do coperão aqui ligamento morar a gente aqui também galera tá perinha velha e vocês verem ó o mãozinha velha a gasa ali tá vendo tem um carrinho velho galera ó bora tá entrando dentro da casa o que tem dentro de roupa ali galera pode ver mais panela do rito de feijão velho galera enxadinha velha pra vocês verem o copinho comeu tudo galera acabou caindo tá vendo abandona e deixou o lugar aí também e aqui por tudo sobrou nenhuma para contar o carro galera vocês verem o feijão aqui galera o torneirão aí vocês verem galera tá saindo de fora aqui galera vocês verem o copo irão aí ó o carrinho velho tá ali ó vocês verem galera só um mato o trisão deserto aí ó vocês verem galera assiste aí e quem gostou do vídeo agora deixa o like e valeu segue nós aí valeu